Vamos para mais informações, hoje, tem polêmica aí, tem polêmica, tem polêmica nas informações de hoje, é um assunto que algumas pessoas, aqui ó, olha aqui ó, o Pedro Vaz colocou isso aqui na tela, olha, ele comentou, comentou exatamente, comentou exatamente o assunto que eu vou falar agora, Douglas Costa, velho, vai, mano, parece piada, parece piada, Douglas Costa marcou, segundo, segundo aí, o Marco Souza, repórter da Gaúcha ZH, segundo ele, Douglas Costa marcou a sua festa de casamento, mais uma, né, mais uma festa de casamento no Rio de Janeiro, para celebrar aí a união com a modelo Natália Félix na pré-temporada do Grêmio, cara, na mesma data que coincide com a pré-temporada do Grêmio, cara, é, vocês estão olhando, então, não, não, o cara tá viajando, mano, é real, mano, isso é real, Douglas Costa fez isso mesmo, cara, é, tipo assim ó, ontem a gente tava elogiando o Douglas Costa, eu tava, elogiando não, né, cara, mas tipo assim, eu tava, eu tinha achado ok, né, a questão dele querer ficar no Grêmio, ajudar o Grêmio na Série B e tudo mais, aí, mano, na primeira oportunidade dele se, porra, velho, sabe, chegar junto, bah, vamos pra cima, esquece casamento, vamos fazer acontecer, eu quero subir com o Grêmio, o que que ele faz, velho, o que que o Douglas Costa faz na primeira oportunidade, cara? ele marca o casamento logo na data que, que, mano, que vai iniciar a pré-temporada do Grêmio, porra, velho, teve todo um tempo pra marcar, velho, que fosse hoje, agora esse final de semana, mas não lá, é dia 19, se eu não me engano, cara, dia 19, logo quando o Grêmio vai voltar aí a fazer sua pré-temporada, pra começar a se ajeitar, aí é difícil defender, né, aí é difícil defender, eu não quero, mano, eu não quero de, de forma alguma, de maneira alguma aqui, eu não quero falar mal, não quero criticar, não quero jogar pedra no Douglas Costa, porque, porra, velho, é um, é um cara que é o, querendo ou não, é o melhor, é o melhor jogador do nosso elenco, tem qualidade técnica, mas o extra-campo dele tá ferrando, velho, deixa eu, deixa eu mostrar aqui, velho, a, a notícia pra vocês, pra vocês darem uma olhada, tá, vamos, vamos ver juntos aí, o que que acontece com o Douglas Costa, velho, o que que acontece, vamos, eu quero mostrar isso aqui, mano, quando eu li isso aqui, eu pensei, mano, o que que é isso, velho, o Douglas Costa perdeu a noção, não, cara, tá ligado, perdeu a noção, é, é só isso que eu penso, cara, Felipe, seja bem-vindo, estamos ao vivo na buia aqui, tá, gurizada, eu vou até abrir os áudios, mano, na buia vocês podem mandar áudios, cara, por favor, mandem áudios relacionado à notícia que vai tá na tela, a notícia sobre Douglas Costa que vai marcar, vai marcar não, né, cara, marcou, né, marcou a festa do, do casamento no Rio de Janeiro mais uma vez agora, ah, velho, é triste, gurizada, é triste, deixa eu botar na tela aí pra vocês, botando na tela então, ó, Douglas Costa marca festa de casamento no Rio de Janeiro durante a pré-temporada, Grêmio diz, Grêmio diz, desconhecer, o Grêmio diz, cara, não foi nem notificado ao Grêmio, se essa informação do Marco Souza, se essa informação do Marco Souza for real, que eu acredito que sim, né, pro cara postar alguma coisa dessa na gaúcha ZH, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, né, é exato, ele tá de muita sacanagem com a torcida, jogador celebrará a união com a modelo Natália Félix. A relação polêmica entre Grêmio e Douglas Costa terá um novo capítulo nos próximos dias, o camisa 10 confirmou uma nova data para a sua festa de casamento. Conforme a proação da gaúcha ZH, o evento para celebrar a união com a modelo Natália Félix está marcado para dia 19 de janeiro, período que o Grêmio reservou para a pré-temporada. O Icardi tem que vir para o Grêmio para assustar o Douglas Costa para parar com essa porra de casamento. Então, né, mano, então, é um, é uma, uma saída, né, o evento tá marcado desde dezembro e vai ocorrer no Rio de Janeiro, por que que não marcou então, cara, pro início de janeiro, velho, e não, e não pra data do, sabe, e não pra data, justamente pra data do, da pré-temporada do Grêmio, cara. É, é isso que indigna, mano, é isso que indigna, tá ligado? Daí, tipo assim, cara, a gaúcha ZH entrou em contato com o presidente Romildo, que falou o seguinte... Já pode pedir música no Fantástico. Pois então, né, mano, ó, segundo o Romildo Bolzã, o clube não foi comunicado de nada. Tá, o clube não foi comunicado sobre absolutamente nada dessa festa de casamento do Douglas Costa. Não é outra festa, é, cara, ô Emerson, meu amigo, a Iti sabe, cara, a Iti sabe que é a festa que ele desmarcou, mas de qualquer forma, cara, o que a gente tá falando não é por ele e tá tendo uma festa de casamento. A Iti sabe que ele não teve a festa de casamento no final do... Eu vou botar teu comentário aqui, porque tu tá comentando várias vezes. Emerson, a gente sabe disso, meu irmão. Esse cara não quer ficar no Grêmio Manoel e não quer porra, e o presidente quer que ele fica. Então, cara, tipo assim, velho, a Iti sabe que não é a mesma festa, cara. Ou melhor, que é a mesma festa. A Iti sabe que não é outra festa que o Douglas Costa... Sim, até porque era aí no Rio de Janeiro a festa também no final do ano, com certeza. Mas o problema é marcar na pré-temporada, mano. Logo o cara tem que começar a se preparar pros campeonatos que vão vir. Ah, Manoelteg, tá criando uma polêmica, tu tá criando muito caso. Não, velho, não tô criando, velho. Na minha opinião, Douglas Costa deveria largar do Grêmio. Cara, é aquela coisa, velho. Se ele quer ajudar, se ele quer ficar, quer realmente fazer alguma coisa pelo Grêmio, ele tem que mostrar em atitudes. E fazendo isso aí que ele fez, cara, de marcar, logo na pré-temporada fica feio, cara. E o problema também, cara, ele não fala nada com a torcida. Ele tira foto do Grêmio, do seu Instagram. Ele, sabe? São coisas que... São coisas que não dá, velho. Que não dá pra defender, mano. Não dá pra defender. Eu só... É o que eu falo, cara. Eu só vou defender o Douglas Costa no momento que ele mostrar em atitudes, seja... Sei lá, mano, um pedido de desculpa, vim a público, qualquer coisa do tipo. Ou então, ou então, mostrando dentro de campo, cara, que ele realmente tá vindo nessa temporada, ficando no Grêmio, pra realmente, cara, mostrar pra que veio, tá ligado? Porque ele não fez isso até o momento. Se desculpando, mostrando no futebol, tá ligado? Será? Será que é outro Ronaldinho? Será? O Ronaldinho não mandou a torcida do Grêmio tomar no olho daquele lugar, né? O Ronaldinho não fez isso. E usando a camisa do Grêmio. Então, né? Isso que é foda, mano. Ai, mano. Na cara, na moral, deve fazer uns 40 gols pra perdoar. Cara chato, velho. Larguei já. Pois então, né, Cristiano? Pois então. Sacanagem o que esse cara Vasco não viu. Então, cara. Então. O cara deveria... Mano, o Douglas Costa tem que mostrar em campo. 40 gols eu não digo, mas... Cara, ele tem que jogar valendo agora. Ele tem que jogar a vida dele, quando ele aparecer em campo, tá ligado? Tem que dar vida no gauchão. Seja no gauchão, na Série B, na Copa do Brasil. Douglas Costa tem que jogar o que não jogou o ano passado inteiro. Mostrar dentro de campo. Honrar a camisa. Respeitar o torcedor. O mínimo, cara. O mínimo é uma desculpa, velho. O mínimo, cara. É... Sabe? É difícil isso, cara. É difícil. No mínimo é um pedido de desculpa, cara. Vira público. Cara, olha só. O cara tirou. O cara tirou, velho. Deixa eu até ver. O cara tirou o seu... Todas as suas fotos do... Do Grêmio. No seu Instagram. Deixa eu até ver se ele não botou de novo. Nada, mano. Nada. E, ó. Nada. Não tem nenhuma foto dele mais. Se Douglas Costa jogasse no Grêmio como marcasse o casamento, já era o maior ídolo do Grêmio. Pois então, não é, Thiago Leque? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Colorados dando engajamento pro Noteg. Obrigado. É isso aí. Gurizada, todos são muito bem-vindos aqui, gurizada. Não tem ruim, mano. É os guris, não adianta. Não tem ruim. Podem ficar aí, mano. Fiquem à vontade. Não tem problema. Siga o Nabuia, tá? Então, mano. É complicado, cara. Ah, não. Voltou. Ele não postou nenhum vídeo. Mano, ele não posta nada mais sobre o... O Grêmio é incrível. Com essa porra de casamento e etc. Toma no cu. Esquece Douglas Costa jogar bola. Então, né, cara. Aqui, ó. O empresário de Douglas Costa, o Júnior Mendoza, não atendeu aos contatos da reportagem. Em entrevista recente para a Gaúcha Zé Galdo, o Romildo tinha falado da situação em aberto com o jogador. Não sei o que vai acontecer. Se aparecer uma situação, iremos examinar. Se ele ficar, conosco ficou. Vamos ter que repactuar. É um contrato muito pesado. A mulher do DSM bloqueou no Insta. Porque xinguei LKK. Ô, Vitor, é complicado também. Não precisa ficar xingando no perfil da mulher dele, né? Ó, não se encontra esse tipo de jogador no mercado. Ele informa, resolve em qualquer time. Vamos deixar evoluir. Ele pode ser a qualidade definitiva para enfrentarmos o que vem para a frente. Com certeza. Mano, é um jogador que vai fazer muita diferença no Grêmio. Principalmente numa Série B. Porra, velho. Adivinha quem chegou, Vila Zantin? No táxi. No dia sai mais cedo da live da Pachola. Pequena minha fazenda faltou. Não, tranquilo, tranquilo, Vila Zantin. Mas é isso aí, gurizada. Douglas Costa e mais uma polêmica, né, cara. Porra, pô, fazer o casamento no dia do seu... Que era para ser a sua volta aos trabalhos, né? Sua volta aos trabalhos, né? Com o Grêmio, fazendo a pré-temporada. Ai, cara, é complicado. É complicado, é complicado. Eu fico... O que deu notável. Filhado com isso, cara. O Douglas Costa, né, velho? O Douglas Costa marcou o casamento. A festa de casamento, justamente, quando o Grêmio vai voltar na sua pré-temporada. E tá repercutindo isso aí em todo lugar, né, cara? Em todo lugar agora. Mas comentem aí, mano. O que vocês acham? O Douglas Costa, cara, deve? Deve ficar no Grêmio? Não deve ficar no Grêmio? Comenta, velho. Quero saber muito a opinião de vocês, beleza? Beleza?